Música Mas nós vamos continuar, vai ser todo Hoje está havendo pelo menos três manifestações informativas A população de modo legal, ela ainda está organizada Infelizmente é o que eu falei hoje na reunião da TV Que teve a Casa Nova, a Casa Nova, está tendo um evento, uma que você fez E foi o que eu falei, eu agradeço muito a presença do Estado E o movimento que vive aqui pela barragem Mas a gente não vê se a população não está com a gente A população não está com a gente com o mesmo intuito que eles não estão Para receber as doações emergenciais O que eu queria se essas pessoas estão recebendo as doações emergenciais E se elas estivessem conosco, o que perdemos? Se elas estão recebendo um dinheiro Que é o direito delas receber e glória a Deus Como é que teve uma justiça que determinou o direito delas Que torna, mas que elas não esqueçam E atrás desse dinheiro que nós estamos recebendo Tem um chance que vai me tratar Mas tem nenhuma pessoa Porque elas filma com a gente com essa dor Porque elas cobrem a justiça Não é só da empresa, são dos órgãos Não tem as leis fracas Eu senti que a barragem funcionasse em uma condição paulada Chegou, tem que se preparar e chegar nesse ano Não, na perda de tantas pessoas E cantando e seguindo Pegando nossos braços Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Mais forte então Vem, vamos embora Que esperar não é saber 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 Legenda Adriana Zanotto